Carlin, Carlin, olha que da hora, Carlin, que a gente acabou de encontrar, o que que é isso aqui? Vem, 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 vem Nossa, eu tô vendo uma torre Eu também tô vendo uma torre, o que que é isso aqui? Parece um navio? Cara, eu tô achando que isso aqui, Will, é uma petroleira, véi Parece uma estação, né? Caraca, Carlin, que da hora Vou parar aqui do lado, Carlin, vem, vem, vem Olha, ela tá abandonada, né? Tá cheia de músico aqui, ó É isso que eu ia falar, ó, tudo abandonado, será que tem alguém aí? E tem uma bomba de água ou de petróleo aqui embaixo, que da hora, Carlin, ó Will, você coloca a arma na mão, véi, pode ser que tenha gente aí Tá, vou acoplar aqui, ó, tem uma escadaria que a gente consegue subir Vem por aqui, Carlin, vem, vem, vem E olha, tem uma frutinha aqui também, ó, tem uma frutinha de maracujá aqui no pé dela Sério? Eu já vou levar embora, então Tem uma frutinha de maracujá aqui, olha que da hora, você tá pegando? Peguei, peguei uma aqui Tá, é, vamos subir aqui por cima, ó, tem uma escadaria aqui, Carlin Eu acho que subindo nela a gente consegue acessar essa parte aqui de cima Olha que da hora, Carlinho Eita, olha as máquinas de fazer perfuração É, é uma estação de petróleo mesmo, olha E tem até as maquininhas aqui, ó, os botãozinhos Carambos, que da hora, mano, ó, tem aqui uns negócios de água também, ó Aquele lá que nós temos, sabe? É, os galãozinhos, né, os galãozinhos de estocar água Carlinho, será que tem alguém aqui? Será que você vai levar embora? Você vai levar? Ah, eu vou levar, tá abandonado Ah, então leva, e como é que funciona essa máquina, será? Ela deve furar o chão, né? O buraco, porém, suga o petróleo aqui, ó Eita lasqueira, é, mas aqui não sei se vai ter serventia não, né? É, melhor deixar por aí, vamos entrar por aqui, ó Vem, Carlinho, vem, vem, vem Carlinho do céu, olha o maquinário que tem aqui dentro Deve levar essa tecnologia Olha isso Caraca, ia abandonar tudo e deixar aqui? Aham, tem um monte de máquina aqui, ó Eu acho... Ah, meu Deus O que que foi? É uma esteira? Olha a cantinha Uma esteira, coloca seus itens aí pra você ver Caraca, Carlinho, coloquei É uma esteira, olha Ela leva os itens pra lá Nossa, que legal, né? E tem um braço mecânico aqui também, ó Aham, é um... Pra que que serve esse braço? Olha, deve montar algumas coisinhas Eu acho que esse braço, ele pega o item da esteira Ele coloca na fornalha Coloca nessa outra máquina aqui É, eu acho que essa máquina aqui é máquina de refino de petróleo, né? É, verdade, pode ser Aqui, ó, ela mistura água Tem uns negocinhos aqui, ó Só que não tem energia, né, hein? É, tá abandonado, né, Will? Ó, parece que tem dois andares Você não quer subir lá em cima? Pois é, a estação acho que ela tá abandonada Tá tudo os maquinários, cheio de aranha E tem uns tubos aqui, mas não tá funcionando Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vai Eita, tem mais coisa aqui em cima Carlinho, que da hora! É os reservatórios Olha, tem aqui outra coisa A torrona, será que dá pra subir aqui em cima? A torrona, a torrona disso Que acho que é a torre de sinal, né? Que eles mandam sinal lá pra cidade Pra avisar como é que tá os petróleos e tudo Inclusive Será que o sinal que nós captou daqui Deve ter vindo dessa torre? Eu acho Ah, aquele pontinho, né? Isso, ó, que da hora Verdade, Carlinho Então, eu acho Olha, esse negocinho aqui, ó É um carregador de combustível, né? Pra veículo Ó, tem um negócio de gasolina aqui Tudo bonitinho Agora, aqui nesse tem um heliporto, né? Era pra ter um helicóptero Mas tem só sucata, Carlinho, ó Suporte de helicóptero Vamos pegar ele? É, eu peguei aqui essa sucata aqui, ó Caraca, peguei o suporte Esse aqui é o quê? Esse aqui é a hélice do helicóptero, ó Uou, Carlinho É uma hélice? Carlinho Motor Eu acho que a gente consegue montar alguma coisa, viu? Eu acho que a gente pode construir nosso próprio helicóptero Eu acho, porque, ó Tem aqui também É um negocinho que enche de gasolina, ó O fluid loader, né? Que é o negocinho que enche com gasolina Caraca, Carlinho Que da hora, Carlinho Consegui me encontrar aqui Uma estação de petróleo E com certeza Esse lugar vai ser muito útil aqui pra gente, Carlinho Bora voltar pra casa Então, Willzy O que você acha da gente? Voltar pra casa E terminar de construir nosso helicóptero? É isso que a gente vai fazer agora, Carlinho Vamos descer Cuidado aí, vai pular direto na água Pulei, pulei Vamos embora, Carlinho Carlinho, bora, 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 Carlinho Eu tô escutando muitos trovões Tem tempestade acontecendo, vem Meu Deus, Willzy Simbora, simbora Qual a direção que tem que ir? Pega esse pingar Ele tá começando aquelas gotinhas de água Acho que já já vai começar a ter tempestade Tá indo aí na frente, ó Tá chovendo, tá chovendo Meu Deus Desvia da tempestade, Willzy Desvia Vamos, vamos, vamos Truvão, trovão Tempestade de onda, Carlinho Carlinho É uma tempestade muito grande se formando Carlinho, o oceano tá instável Meu Deus, Willzy Agora que não é faz, vai Eu tô preocupado, Carlinho Ele tá se mexendo, Willzy Olha o raio que é aqui perto, Carlinho Ai, meu Deus Corre Vamos, vamos, vamos Carlinho, Carlinho do céu Vamos Meu Deus, Willzy Cuidado com o tornado O tornado tá pro... Carlinho do céu Tá me sugando Cuidado, Willzy Muito trovão, Carlinho Meu Deus do céu, velho Acho que não passou dentro do tornado Carlinho do céu Tá me sugando, Carlinho Carlinho, tá me sugando Puxando também? Carlinho, tá me sugando, Carlinho Mergulha, Willzy Mergulha Eu não tô conseguindo Carlinho, tá me sugando Eu tô rodando, Carlinho Carlinho, tá puxando também Carlinho Pega, Willzy Me dá a mão Carlinho, tô voando, Carlinho Não Vamos, eu tô junto Vem, Carlinho, vamos Vamos no barco pirata Vai, 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 vai Ai, ele me jogou no fundo do oceano Vamos mergulhando Mergulhando Ai, tá pegando o fone de novo, Carlinho Tô mergulhando Mergulha, mergulha Que ele não consegue puxar Vamos Mergulhando ele não consegue puxar Vem, 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 vem Eu tô aqui em cima, Willzy Tô aqui em cima Não consigo descer Tá chegando no barco pirata Chegando no barco pirata Tá caindo, Willzy Tô caindo Me dá você, Carlinho Tô te vendo Vem Tá ficando em cima do barco Ai, consegui Ai, Carlinho Depois de muito tempo Na tempestade Conseguimos chegar em casa, Carlinho Nossa, que noiteira Que foi essa viagem Eu achei que nós Não ia passar naquela noite, velho Carlinho, eu tô impressionado A gente conseguiu A gente achou uma ilha Achamos um negócio de petróleo E ainda encontramos um barco pirata E um tornado ao mesmo tempo Você tem ideia do que é isso? É, só nós mesmos Pra sobreviver a tudo isso, né? Pois é Nessa brincadeira Conseguimos pegar Uma hélice de helicóptero E um suporte de helicóptero, Carlinho Eu acho que com isso A gente consegue montar O nosso helicóptero, né? Então, nossa Mas olha o tamanho de essa hélice aqui, velho Pois é, ó E se a gente vier aqui No livro de quests, ó A nossa última quest Que temos aqui é Matar 30 tubarões E por fim Construir o helicóptero Só que pra conseguir fazer o helicóptero Precisamos de algumas ferramentas Mas antes, Carlinho A gente tem que matar Um monte de tubarão, né? Cadê o tubarãozinho que tava aqui? É, então Agora que na época é eles Não aparece nenhum, né? Você já percebeu isso? Aham Trinta tubarão, Carlinho Vou descer aqui embaixo Eu tiro nele Recarreguei Matamos Boa! Seguimos Tá Wheels, acho que é melhor tirar o chapéuzinho E colocar a máscara Ah, você já fez isso? Eu já coloquei Aqui, ó Colocado ali também A gente pode caçar esses tubarões Debaixo do oceano aqui, ó Cadê? Ele tá por aqui? Tá por aqui Deixa eu ver se tem mais Vai, Carlinho Mata o tubarão Matamos outro Cadê? Deixa eu ver se tem mais pra cá, ó Deixa eu ver Eu lembro que tinha um tubarão aqui, né, Carlinho Que ficava aqui, ó Dentro da caveira Por aqui, ó Ali, ó Tá de ser o Wilson Cuidado Aqui, Carlinho Pega ele Matai, matai Tinha um tubarãozinho que ficava rondando aqui embaixo Era um com as manchinhas Cara, acho que ele ficava mais pra cá, ó Mas será que ele foi embora? Olha que da hora Tem mais sucata aqui, Carlinho Vou pegar Vou pegar sucata Que é bom pra gente fazer o helicóptero, né? Ah, é verdade Tem que ter, velho Aqui, ó Tem a mais minério de sucata aqui Tem minério de sucata Então pega aí, Carlinho Pegou? Tô pegando Tô pegando tudo Ah, tem aqui, ó Vamos pegar mais sucatinha aqui Aí, ó Boa Carlinho, tubarão atrás de você Matou ele Aqui, ó Trás de você, Carlinho Pegue ele Tô errando, tô errando Ele tá vendo Ele vai me morder, Carlinho Ai, me mordeu Matamos Volta pra jangada É muito perigoso aqui Vem, vem, vem Aí que eu consigo achar mais um sucatinha aqui Então pega pra gente Peguei, peguei Aí Carlinho, minha munição tá acabando Olha isso aqui Eu tô só com seis munição Nossa Só precisa que ele já conseguir matar os tubarões, não Tô com três, Silvio Acho que é melhor a gente fazer mais Ó, a gente já matou nove tubarões Trinta por cento Então bora pegar e fazer mais munição Que aí tá pegando fogo aqui atrás Que que a gente precisa pra fazer mais munição, Carlinho? Então, Isó, pra fazer mais um munição aqui Gasta pepita e pólvora Tá, no caso é esse cartrige aqui, né? É, então Será que vai ter pólvora bastante? É pepita de ferro? Isso, pepita de ferro Tá Pepita vai ter um monte, né? É, deve ter aqui, ó Eita, Carlinho Dentro do baú aqui a gente tem um monte Mas tem a pepita, ó Que a gente sobrou aqui Agora pólvora, eu não sei Tem que dar uma olhadinha aqui, né? Ó, tem três pólvora aqui, Wills Aí nesse outro lugar Eu achei 12 Eu peguei aqui 12 Aqui, ó Tem mais 15 aqui Dropei pra você Opa, top demais Ah, será que vem pólvora nesse negocinho aqui? É, nesse negocinho de... Uita, Carlinho Achei 40 Ah, não, pera Tá lotado aqui de coisa, Carlinho Tem até lata de estanha aqui, ó Que da hora Nossa senhora, vai ter que abrir Nossa Eu ia te parar isso agora Abre essas garrafinhas aqui, ó Abre essas garrafinhas aí Olha o tanto de mensagem na garrafa, Carlinho Que a gente pegou É a coleção Olha que da hora Coleção, ué Abre Meu nome é Carlinho Dupé Inscreva-se no meu canal Carlinho Você que fez essa mensagem aqui, Carlinho É isso aí, vai se inscrever no canal do Carlinho Vamos ver a próxima Se você conseguiria isso Sou você do futuro Não coma bacon É porque comer bacon morre, Carlinho Oi, meu nome é Carlinho Carlinho, você de novo Pressione Alt F4 para diamantes gratuito Deixa eu testar aqui Peraí Ei, Carlinho, se me engano Ô, tubarão aqui, Carlinho Cadê? Cadê? Aqui, ó Ah, você tem uma missão? Eu tenho mais um pouquinho Só mais três Ah, isso aqui, aquele lá, ó É outro, mais forte Aí, ele é mais forte que o outro Naquele é grandão Nossa, eu devo matar ele, Carlinho Ó, tem mais um monte de mensagem Entrei para uma tribo de canibais Eles queriam uma carne nova Caraca E aí, foi você Ele que comeu o cara da garrafa, foi? Eu acho que comeu Que da hora, Carlinho Essas mensagens Eu amo uma pessoa Eita, fez mensagenzinha Carlinho Eita, hein Ah, é que eu Uma vez fiquei perdido também Sabe, meu zé? Tá aqui um monte de coisa Aham É, tô sabendo Carlinho Então tá, ó Tô aqui com as pepitas e as pôlboras Como que eu faço Pra conseguir fazer essa munição? Fica aqui na mesinha Aqui, ó Do... Na mesa avançada Ai, que da... Nossa, Carlinho Eu vou fazer um monte Eita, Carlinho Fiz um monte Carlinho, fiz um pack Me dá um pouquinho aí Me dá um pouquinho aí, Luz Nossa, fiz um monte, Carlinho Vai dar pra matar um outro tubarão Toma aí, ó Aí, ó Ó um monte ainda Tem um monte ainda, ó Caraca, mas dá quantos? Nossa, deu um monte Três cada... Boa Então cadê os tubarões? Cadê os tubarões? Tem um tubarão aqui, Carlinho Pegue ele Aqui, ó Ó, meu Deus Não para de vir tubarão na jangada É, ó Agora tá forte aqui, velho Cheio de coisa Respirando a água e tem arma Bora, bora Carlinho, Carlinho Falta o nosso último tubarão Você consegue localizar ele por aqui? Eu não sei Deve estar na venda aqui por baixo Ele tá aqui, tá aqui, Luz Aonde? Cadê? Deixa eu ver, peraí Aqui Aqui, ó Passa lá Olha aí, Luz Recarregando Peraí, vou matar ele Pula aqui, Luz Pula aqui Põe ele, Carlinho Cadê ele? Aqui, ó Vou virar nele Acertei Mais um Vai, 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 vai Mais um aqui, ó Na cabeça dele pra morrer Não, não foi ainda Aqui, foi Aê, Carlinho Conseguimos Conseguimos Carlinho, próximo de Eita, Carlinho Tempestade vindo Bora montar um helicóptero, Carlinho Porque chegou a hora De a gente fugir Dessa jangada Bora lá É agora É agora Eita, Carlinho